E aí galera, aqui é o FB, e continuando com F0, parte 3 e final, vamos lá, Multisite 3, nossa, olha como ela tá diferente, vamos lá, continuando mais esse jogo maneiro, agora eu estou na liga, e aí, a liga mais difícil, depois dessa liga, a gente termina o jogo, vamos lá, nossa, essa parte aqui já é meio complicada, mas eu passei, esses negócios aqui, ai, 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 ah, droga, tem que tomar cuidado, não, 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 volta, tem que tomar cuidado pra não bater neles, aqui eu vou fechada, e foi, de agora eu já tô bem mais acostumado com o jogo, né, aprendi a controlar essa navinha louca, Tô chegando no primeiro, hein, sai, verdinho, sai, sai, ai, droga, ah, não, 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 ah, agora eu recupero, ah, droga, calma, calma que eu consigo, Vamos lá, vamos lá, tô em quarto lugar, nossa, ó, de segundo já fui pra quarto. Gente, tô em terceiro, recarrega, perdi muita vida ali. Nossa, aquela parte é complicada, hein, primeira vez eu passei fácil agora. Nossa, pisca-pisca, falou, trouxa. Tô chegando verdinho, tô chegando verdinho. Vamos lá, ai, ai, as minas. Agora eu não posso bogear, hein. Tô em primeirão, duas voltas, vamos lá. Agora que eu sei a pista, é mais fácil, olha lá. Fica aqui no meio, aí passa tranquilo, cuidado com as minas. Vou passar por ele, assim que é mais fácil. Ah, não, vai me passar não, rapaz. Volta final, hein. E ainda tenho dois turnos guardados e estou em primeiro lugar, beleza. Vamos lá, tô chegando, hein. Tô chegando. Ai, 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 cuidado aqui. Ei, passei fácil. Ah, droga, bati na mina só porque eu tô na volta final, hein. Não tem pra me passar não, o cara já tá na minha cola. Beleza, em primeiro. Bom, vamos à próxima. Death Wind 2. Ainda já era meio complicadinha, vamos ver agora. Nossa, o pessoal já tá na minha frente. Ai. Ainda, nossa, droga. Detesta essas curvas. Curva não, né, quadrado, né. Essas viradas aí, ultra fechadas. Ai. Sai. Nossa, tá complicado aqui, beleza. Onde recarrega fica no meio da pista. Tem que pegar os aceleradores que eu sempre erro. Mas vamos lá. Quatro voltas. Passa esses canteiros aqui, beleza. Vamos lá, estamos chegando, hein. Tô em terceiro. Sai, sai, sai. Ai, droga. Essas curvas aqui é muito complicada. Ah, o outro já me passou. Calma, calma. Ah, droga, bati. Não, não, não. Sai. Recarrega. Agora eu vou passar esse rosinha. Calma. Ah, droga, pegou o acelerador. Calma, rapaz, que eu te alcanço. Tô guardando dois turbo aqui no desespero. Sai, sai, rapaz, sai. Ah, que droga. Sai, vai pra lá, vai pra lá. Ah, eu queria explodir ele, mas não dá, hein. Ai, essas curvas. Ei, sai, sai, rapaz. Nossa, você quer que não me deixe em paz? Ei, falou trouxa. Ei, vai, 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 vai. Só vai. Tô em terceiro. Tem que manter o terceiro. Ah, peguei o acelerador. Ai. Tá muito complicado. Essa navinha tá louca. Aí, passo pisca-pisca. Sai, sai da frente. Aí, tô aumentando melhor nessas curvas agora. Ai, droga. Deixa. Ai, foi. Nossa, essa foi da hora, hein. Carrega. E vamos lá. Tem terceiro. Mano, tem terceiro. Ah, perdi o acelerador. Tem o cara batendo na minha traseira. Beleza. Volta final, hein. Vamos lá. Tô chegando no segundo. Tô chegando. Sai, 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 sai. Opa. Não, 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 não. Aqui não é festa, não. Passa todos vocês, hein. Não, 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 não. Volta aqui, rapaz. Que eu ganhei em segundo. Beleza. Ganhei em segundo no último minuto, hein. Que virada. Vamos à próxima. Port Down 2. Vamos ver como é que ela ficou. A parte do Jump, hein, lembra sempre de segurar pra baixo. Assim ele mantém a velocidade. Vamos lá, vamos lá. Tô chegando verdinho. Vamos lá. Ai, ai. As armadilhas de novo. Não, 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 não. Aê, consegui. Nossa, essa curva. Aê, foi. Mais outra. Caramba, esses Zipzak não tinha. Essa é a parte mais estreita, eu lembro. Vou recarregar aqui, só a força do hábito. Uou. Vamos lá. Tô chegando, hein. Segundo lugar. Vai, 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 vai. Corre atrás do primeiro. Tô chegando, tô chegando. Fala, trouxa. Ai, ai, ai. Não, 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 não. A nave está louca. Ai, 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 ai. É pingue-pongue agora. Vamos. Nossa, eu tô vindo primeiro. Vamos, calma que eu vou chegar lá. Recarrega, né? Perdi muita vida ali atrás. Pula aqui. Uou, uou, que isso? Quase que ele me joga pra fora. Sacanagem, rapaz. Calma, passo a metade. Ai, ai, ai. Vamos lá, eu vou chegar. Calma aí. Quase que eu venho em primeiro, hein. Ai, 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 ai. Ah, droga. Agora eu te passo. Não, ainda não. Sai, sai, sai. Deixa eu passar, rapaz. Calma. Aê, passei. Posso primeiro também. Aê, tô em primeiro. Vamos. Continua assim, garoto. Vamos lá. Que virada, hein, gente. Não, 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 não. Fica aí. É só eu falar que eu tô em primeiro, o cara surge do nada. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Aê. Beleza. Mantém, garoto. Mantém. Aê. Vamos lá, vamos virar. Aquele zigue-zague louco. Sai, rapaz. Me deixa em paz. Oh, oh. Que isso? Os caras ficam batendo na minha traseira. Oh, minha vida. Oh, minha vida. Ai, ai, oh. Para com isso, rapaz. Nossa, eu tava com nada de vida. Ainda consegui passar. Por pouco que a minha nave não explode. Vamos lá. Agora eu tenho que recuperar. Tô com dois turbos. Então, tem como recuperar. Tô vendo o amarelinho já. Ai, sai, sai, rapaz. Tô finalizando a volta aqui já. Ah, ganhei em terceiro. Ah, mas foi uma ótima corrida. Vamos lá. Vamos à próxima. Head Camel 2. Nossa, essa aqui é maneira, hein. Acho que é nessa que tem um corte caminho, pelo que eu lembro. Ai, as curvas fechadas. Eu vou tentar ver se é nessa mesmo. Tem uma fase aqui que tem um atalho. Acho que é aqui. É aqui mesmo. Uou. Nossa, passei todo mundo. Então, pra galera se situar é no Head Camel 2, na Liga Rei. Tem um atalho nessa vista. Beleza. Passei todo mundo fácil. Vou usar aquele atalho de novo, né. Fecha essas curvas, beleza. Essa parte tá igual a outra, não mudou. Essa aqui mudou só um pouco. E abriu aquele atalho ali. É só seguir reto depois dos três jambas. Uou. Mas segura pra baixo, senão você não consegue chegar ali e a sua nave explode. Ai, ai, ai. Uou. Eu estou em primeiro, ganhei em segundo, ganhei em terceiro, agora eu ganho em primeiro. Ganhei em terceiro, ganhei em segundo, agora eu ganho em primeiro. Vamos lá. Uou. Uou. Mais um jump. O atalho. Beleza. Vou finalizar a volta aqui. Ai. Só mais duas voltas. Caramba, eu estou passando essa pista muito rápido. Tá vendo? Uou. Passou pesca pesca, sai. Nossa, explodi ele. Ah. Ai. Cuidado. Não, 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 não. Caramba, eu tenho uma bobeada ali. Um rapaz já me passou, já. Ai. Não posso bobear agora. Volta ao final, hein. Ai, 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 sai, 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 sai. Beleza. E o primeiro. Chupa. Vamos à próxima. Firefield. Caramba. Nossa, olha essa pista. Parece que eu estou no vulcão. Vamos lá, galera. Pista final. Essa pista mais difícil do jogo inteiro. Vocês não têm noção de quantas vezes eu fui nessa pista para tentar zerar o jogo. O problema dessa pista é que eu perco muita vida e a minha nave explode com muita facilidade. Vocês vão ver, ai. Essa parte aqui escorrega. Opa. Aqui é o perigo, olha lá, ó. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Bom. Ah, droga, eu bati aqui. Aquela outra parte ali é para recarregar. Quatro voltas. E eu ainda estou em quarto lugar. Cuidado com as meninas. É só ficar nesse canto. Opa. Essas curvas ultra fechadas. Em forma de U. É muito difícil passar elas. Ai, 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 ai. Aê. Aê, consegui. Estou em segundo. Sai, 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 sai. Vira, vira. Olha lá, ó. Eu estou na segunda volta e olha a minha vida. O Power ali em cima. Já está, já está no talo, já. Sai. Ah, droga. Eu estou em quarto agora. Vamos lá. Agora eu vou ter que recarregar, senão já era. Aqui, ó. É só eu seguir por aqui. Dá uma pausa. Recarrega e usar esse negócio. Uou. Beleza. Três voltas. Não recarreguei direito, mas está bom. Fecha aqui. Ai, droga. Até agora eu não aprendi a fazer essas curvas. Estou chegando verdinho. Estou em terceiro, hein. Ai. Aê, consegui. Vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado porque é a minha vida. Já está baixa, já. Power down. Vamos lá. Olha o outro tentando me passar. Vamos, 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 vamos. Aê, não, 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 não. Sai, 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 sai. Não encosta, não. Sai. Ah, droga. Vamos lá. Recarrega aqui. Beleza. Deu uma boa recarregada. Vamos lá. Ih, eu estou no limite. Beleza. Eu estou em terceiro. Eu tenho que manter terceiro. Vamos lá. Chegar ali no segundo lugar. É o verdinho. Essas curvas. Vai. Alô, trouxa. Aê, consegui. Aê. Foi. Vira, vira, vira. Aê. Nossa, essa parte aqui eu fiz melhor. Sai, 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 sai. Retarda. Sai, sai. Ah, caramba. Nossa, que confusão ali, hein. Já estou com o poder baixo de novo. Tem que tomar cuidado. Vou recarregar. Vamos lá. Viu, gente? Como eu falei, a gente pede muito power nessa pista. Volta final, hein. Vamos lá. Eu tenho que ganhar em pelo menos terceiro lugar. Senão, já era. Vira a droga. Vamos, 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 vamos. O cara já está na minha cola. Vamos, 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 vamos. Falta pouco. Falta pouco. Estou chegando, chegando. Sai, sai, cara. Sai. Ah, droga. E não tenho mais turbo. Vai, vai. Brega aí. Brega aí. Brega aí. Vai, 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 vai. Estou chegando. Ah, não vai dar. Não vai dar. Ah, ganhei em terceiro. Que pena. Pessoal, essa pista é muito difícil. Quem já jogou sabe. E finalmente terminamos a Liga Cavaleiro, a Liga Rainha e, por fim, a Liga Cavaleiro. E agora, a Liga Rei. Terminamos as três ligas, né? Os três campeonatos. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse jogo e mais esses vídeos. Esse jogo super clássico. Não se esqueça de dar aquela força para o canal, curtindo, compartilhando os vídeos e ativando o sininho para receber as notificações de vídeos novos, beleza? Obrigadão a todos que acompanharam esse jogo. E nos vemos na próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau.